Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores vereadores e públicos aqui presentes. Sobre esse reprimimento, senhor presidente, coloquei ainda última terça-feira para convocar a secretária de saúde aqui na Câmara de Vereadores para prestarmos esclarecimentos, como pelo exemplo, um alvo que foi divulgado aí nas redes sociais há todos os dias. E aí, como vereador do município, fiquei muito triste pela forma que a senhora secretária conduziu seu alvo a uma dona Maria, que eu conheço, mas da forma que ela se cedeu falando desse alvo, falou até que os vereadores, que procuraram os vereadores, que o prefeito tinha organizado que procurasse os vereadores para que resolvesse o assunto. E aí, esse áudio, observando bem o teor da conversa, a gente, como vereador, fica triste porque a população de São Paulo Amenda não tem nada a ver com a política partidária, e sim de receber seus benefícios através do município, como na área da saúde, tratamento de exames, transporte, para se interlocar a outras regiões. E, infelizmente, pelo convívio, através daquele áudio, que a secretária afirmando que não tinha autonomia à sua pasta. Por que não tinha autonomia? Porque até que aí uma viagem de setor da Secretaria de Saúde do município, que era o que a secretária tinha que ir a duas reuniões, tinha que pedir um carro. E a gente, como vereador, sabe das leis, sabemos que a secretária de Saúde é que ordena a despesa da saúde, o recurso da saúde cai da sua pasta, ela que administra esse dinheiro, ela tem a senha da conta. Agora, não sei se a senha, não posso afirmar que essa senha só se tiver com outra pessoa, mas ela, como secretária da Saúde, é que vai responder futuramente à pasta da saúde. Não é o prefeito Clomato, não é o secretário do transporte, não é o vereador. E aí fico triste pelas pessoas que, às vezes, vai fazer seus tratamentos de saúde, procura a secretária de saúde e, às vezes, pega até uma fila, 4 horas da manhã, 5 horas, e passa 6 meses para marcar um exame, um ano, como ela falou, que tem vereadores que talvez pode ser que vá aportando a fila e marque esse tratamento de saúde para as pessoas que são aliadas a eles. E aí a gente fica triste, porque o direito que é para um, o direito que é para todos. E em Santa Filomena, pela forma que a gente está vendo, observando, infelizmente, não está sendo da forma correta. Então, eu pedi esse rendimento para os vereadores aprovarem, para a secretária estar aqui, para ela dar o teor desse álbum, dar seus crescimentos, porque as pessoas não podem se prejudicar. Infelizmente, o que a gente ouviu é o contrário. Mas peço para os vereadores que, se tiver o entendimento de que a secretária venha aqui à Câmara se explicar, a gente, como vereador, fica muito feliz que ela venha fazer suas explicações, que a população venha saber também seus direitos, que a secretária está, sim, resolvendo seus problemas corretamente. Mas, enquanto isso, fica a dúvida desse áudio, da forma que ela está conduzindo sua faca. Então, nada contra a secretária de Saúde, mas, infelizmente, o que a gente ouve pela aí, pela reduciagem, pelo amor da população, é que está deixando a detenhar a área da saúde. Então, fica aqui, meu presidente. É, esse, esse requimento, espero que seja aprovado pelos vereadores aqui de Santa Filomena. Então, muito obrigado. Aí, em discussão, queria só pedir aos colegas vereadores, que vão discutir esse requerimento, que se mantenha dentro do assunto. Beleza? Senhor presidente, caro colegas vereadores, que eu estou aqui, por exemplo, como a gente sempre tem discutido as questões dos treinores e requerimentos nessa casa, dizendo que o companheiro falava do requerimento, na verdade, como já disse aqui, que é do julgamento de qualquer um, e só sobre a explicação na qual o companheiro falou, a secretária de Saúde esteve comigo no programa de rádio, e até abordou esse assunto, na verdade, na qual tem o teor desse requerimento. E sobre as outras questões, a gente tem, costumo dizer, sempre que eu digo, e vou dizer mais uma vez, o Tom e Cota está ali a questão dos gastos, esse requerimento não foi, acho que não sei se teve nocação esse ano ainda, ou se foi o ano passado, não tenho falecido com esse, tem todo o respeito a todo e qualquer requerimento colocado nessa casa, mas o seu voto, seu presidente, principalmente, será contrato ao requerimento do companheiro vereador. A gente está em discussão. Bom dia, mais de uma vez. Eu entendo o voto do vereador, não estou aqui para julgar nenhum voto, principalmente para os vereadores, que tem sorte de expor seus votos aqui nessa casa, mas, infelizmente, pela forma que estou vendo, mais uma vez, o requerimento da importância, botando que ocorreu há poucos dias aí, os assuntos da parte da saúde, principalmente através desse álbum, a gente fica triste pela forma da secretária não poder vir aqui à Câmara, dar seus devidos comentários sobre esses fatos que ocorriam. Mas, tudo bem, como vereador, vou continuar fazendo o papel, não estou aqui para julgar ninguém, estou aqui tentando fazer minha parte como vereador, de fiscalizar, de cobrar, de rever os assuntos do município. E, infelizmente, às vezes a gente vê aqui que algumas demandas, como esse requerimento, talvez, quando seja reprovado, a gente não tem como aprofundar os assuntos que deveria a gente aprofundar e passar para a população. Mas, tudo bem, não estou aqui para julgar não o vereador, espero que a população esteja vendo, realmente, veja aí quem é os vereadores que estejam fazendo seu papel, corretamente, em cima dos assuntos que combatem a população. Muito obrigado. Mais uma vez. Ainda em discussão. Coloco o requerimento de número 011, barra 2019, do vereador Wallace, em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levando. Vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.